5 barra 6 6 barra 6 Fácil Não, acho que tá no automático Pega aqueles pinos lá, acho que é pior que a bolada dos pinos Tá louco, os pinos é muito pior Porque tu toma uma, deu, já era Tu não volta nem com o cão Tu começa a tomar pinada E faleceu Velo ser próximo Velo menos, vai se juntar Velo menos, vai diga Fácil Velo menos Agora eu vou pegar um chão, né? Vai! 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 É foda! O log é forte, né? Ninguém foi crivado ainda Agora foi Tem um bicho com roupa de beisebol ali que é meio desgraçado, dá pra ver É, então é comigo aqui Cadê os olhos mortos? Tava só nos pulinhos, maroto É Tem dois Lucas, mano Não, é Luca Um é Luca, o outro é Lucas Ô Zé, eu não vou vender celulares voados, Zé Tá Bota ele O que que você tem? A pessoa pra comprar tem que tá bem ciente do que tá acontecendo Pelo amor de Deus, né Zé Vamos aí velho Só uma garfadinha O cara é gente boa Vizinho nosso, velho, vai garfar o cara Caramba Caramba, o cara foi que nem o miss, né? O cara Só passa o esquema O cara tem que saber o que tá acontecendo O celular não tá novinho Ele tá novinho, mas... Tá fodido o áudio só É Mas o cara tem que saber, né? Tem bicho que nem dá bola, velho Tem bicho que nem dá bola pra áudio, velho Eu sou E se tu me falar Como é que tu não dá bola, boy Se alguém vai ligar pra você Você vai ter que ficar gritando Não, mas não é só quando tu grava o áudio que fica fodido? Não, quando alguém liga a voz sai cagada Ah Sai baixo Mas se tu usar o fone vai Vai Ah, então Só explicar isso daí pra ele É de boa De boa Dá uns 20 conto de desconto ali Tá novinho, só no ar Eu tô com tanta raiva daqueles filhos da puta Que eu tô achando que sabe o que eles fizeram Deram uma limpadinha e tacou pra frente, aí tá bom Mas isso é claro, mas parece que não Falaram que tocaram a placa, mas não tocaram a placa porra nenhuma, velho Mano Ai, quase garfou Como é que isso aqui tem um vão grande, hein mano É Eita porra Que isso? O que tu fez, morto? Eu escorreguei na hora que eu biquei o nego, velho Fez o que? Eu dei uma bica no nego e o boneco foi pra trás Eu escorreguei e caí no buraco Meu Deus, ajuda porra Ah, o bicho escorregou que nem um animal, velho Deixou sozinho com esses mortos aí Ah, dois mortos, velho Só o de beisebol ali Parece que você joga vidro Desgraçado, o boneco escorregou, velho Que nem um animal Que nem um animal E salto crivando aí É preso, velho Eita não, vai vir rei da montanha aí Você já vai ter se livrado Certo Ó, presente, ó Vai Falei? Nossa Tu viu o que eu fiz? Bicho sujo, né, velho Pegando os golpes Não, ele tava correndo na lateral, velho Ele pediu, velho, pra ser garfado, velho Bicho, manjando os golpes, velho Ele tava correndo pela lateral, eu falei Mano, só ia esperar, velho Mas também se ele dá o pulinho ali, eu ia de beise, velho Ah, ia mesmo? Ia que nem um míssil pra fora, velho Não ia dar pra fazer nada Ah, graças a Deus que eu morri antes, velho Graças a Deus Quase do demônio, velho Tem algum drop, velho? Vamo ver Deu Só uma resa Tuma garfiamento esse lazarento aqui Tá meio sujo mesmo Ah, já saiu meio morto, ó Ó Mas ele bateu pela esquerda, velho Ah, mas é Mas é Meu Deus Ele tomou duas boladas lá no início, velho Já era Só tô sentindo ser muito crivado Acho que o bicho não jogou essa final, não, velho Ó Tô bom Cinco boladas já, velho Que bom, velho Graças a Deus O bicho levantava e tomava outra Quase um boys Quase um boys Quase maldita, vai tomar no cu Cara Eu nem tento pelo lado esquerdo ali, velho Sai fora É louco No começo ali já tomou uma no chip e já foi pra vala É massa É massa, velho Que faz a maldita, velho, sai fora É por isso que eu gosto dela É louco, sai fora Tchau 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 Tchau